Há três dias da escolha dos novos prefeitos e vereadores, começam a ser aplicadas algumas regras da propaganda eleitoral. O horário político no rádio e na TV, por exemplo, termina hoje. E pra quem descumprir a lei, as sanções vão de multa à detenção em caso de crime eleitoral. É só estar na rua que você já vira um alvo fácil. O objetivo? Conseguir o seu voto. E espalhados por toda a cidade, cabos eleitorais deixam as últimas horas da campanha muito mais intensas. Mas será que adianta? Não, nem tanto. Eu acho que sim, na TV principalmente. Porque ele fala um pouco sobre as propostas e tal, né? Com certeza ajuda. Às vezes o próprio candidato não se ajuda. No rádio e na televisão, a propaganda política termina nesta quinta-feira, meia-noite. Também debates, comícios e aparelhagem fixa de som não vão ser mais permitidos. Já na imprensa escrita, a propaganda continua até a sexta-feira. No final deste dia, também não será mais permitida a reprodução de jornais impressos com propaganda eleitoral na internet. Essa é a única restrição para divulgação online. Mas as regras não acabam por aí. Às vésperas da votação, as restrições ficam ainda maiores. Panfletos, santinhos, passeatas e carros de som só serão permitidos até às 10 horas da noite do sábado, dia 1º. Já no domingo, dia da eleição, só serão aceitas manifestações individuais e silenciosas, com adesivos, broches e bandeiras. Quem não respeitar a lei vai ter que acertar as contas com o Ministério Público, responsável por fiscalizar a propaganda eleitoral. No país, a infração mais comum é a distribuição de santinhos, o que gera uma multa para o infrator. Mas nos casos de crime eleitoral, a justiça é ainda mais severa. O crime eleitoral pode incidir também a detenção da pessoa que cometeu esse delito, e com isso também a perda dos reis políticos e, eventualmente, até a inabilitação para a função pública. Quem for vítima de qualquer tipo de aliciamento no domingo deve acionar a Brigada Militar. Nesta quarta-feira, em todo o estado, foi realizada a última etapa do processo de configuração das urnas que foram lacradas. Só em Porto Alegre, são 3.200 urnas eletrônicas, distribuídas em 10 zonas eleitorais.